MEGA HITS O que é que disseste, oi meus chapas Pois, não é uma frase original de todo É um bocadinho, é um bocadinho uma frase diferente Vamos apresentar o nosso convidado especial do T0 Ele apresenta-se, força-me Ora bem, o vosso convidado especial não sei porque é outro especial mas pronto sou menino como os outros mas sou João Manzarra e estou aqui no aquário da MEGA FCM no Rock in Rio E há pouco estavas a dizer que o aquário a única diferença entre um aquário e o estúdio da MEGA era o quê? Não, isto vir aqui ao estúdio da MEGA é ao cenário de Lisboa, só que em vez de vermos peixes e tubarões tubarões que são peixes Há quem pensa que não mas eu não caio nessa Mas ainda bem que tu informas bem as pessoas João Só que em vez de vermos peixes, vemos muitos seres humanos O que também é interessante, não é? É uma fauna diferente João, mas pronto, tu estás aqui porque nós queremos fazer-te perguntas As pessoas querem muito saber coisas sobre aqui Vocês quiseram chatear-me, não é? Essa parte não era para dizer, mas obrigada Eu faço tudo pelo público da MEGA, sabes? E nós fazemos tudo por ti João também Até fizemos um quantos queres, não sei se sabes o que é um quantos queres Brutal, fiz muitos quando era pequenino Então é isso mesmo que nós devemos fazer Tu vais ter que dizer quantos queres e depois escolhes um lado E nós fazemos-te a pergunta correspondente a esse lado Pode ser? Está bem Então quantos queres, João? Quantos queres? Pode ser dois Dois? Vai dar tudo ao mesmo Quando era pequenino dizia quarenta Mas quer dizer, vai tudo Não queremos perder muito tempo com isso Não, não, não Isso é muito chato Tens aqui números para escolher Tens o três, o quatro, o sete e o oito O que é que queres? Quero o sete Queres o sete? As pessoas lá em casa podem pensar que isto não está a acontecer Isto está mesmo a acontecer, não é? Não, está a ser filmado Lá em casa e no carro Vai tudo para o Facebook da Mega Ah, ok, vai tudo Não te preocupes Ah, eu estava com a perna cruzada assim Quer ser primo, é? Era ele Olha, sabes que dizer assim em rádio não é? Ah, sim, pois não faz sentido Mas por isso é que está aqui a filmar e depois vai para o Facebook E vai estar no site da Mega Vá, pergunta João, escolheste o sete e diz Não saio de casa sem Responde Completa a frase Sem... 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 Sem uma data de coisas? Quem é a senhora? A mais interessante Aquela coisa que não saias mesmo de casa sem A chave São chaves de casa Mais do que roupa interior Era isso que eu tinha que perguntar A minha é mais importante Se tivesse escolher uma coisa é chaves de casa Posso voltar atrás e vestir roupa interior É essencial João, agora muito importante Chaves de casa é essencial Uma pergunta que toda a gente faz Ou então que nunca ninguém te fez João Achas que sabes... Cantar Cantar Achas que sabes cantar? Achas? Toda a gente já me fez essa pergunta, desculpem lá Cantar, achavam que iam brilhar agora Não, devem perguntar-te se sabes fazer outras coisas, mas... Não... Sei, sei, canto bem Canto bem Não queres? Não, não vou cantar Não vou cantar Eu canto bem demais Quer dizer, primeiro dizes que cantas bem e depois não cantas Quer dizer... Não, não, faço-me sempre difícil Ah... Mas nós não temos tempo, obrigada João Não tem, estou a brincar Estou a gozar, a sério Estamos Ainda não começou, ainda não fomos para o ar Isto é um teste É tudo um teste Isto é um exercício É tudo um fake Estamos só a treinar Estamos só a treinar Que estupidez E agora é que vamos para o ar Pois é João Agora é que vamos para o ar Então vá... Só para terminar... Não estamos no ar Estamos no ar Estamos no ar, estamos no ar Isto estamos a falar para milhões de pessoas em todo mundo Isto é só um exercício Nós esperemos que não perca... Não perca as fãs por causa disto Porque está mesmo aí para o ar Ah ok, tudo bem Onde é que estamos então? Estamos no ar Canta e pronto Não vou nada a cantar, que estupidez Então pronto João O que é que viste ver hoje aqui no primeiro dia? Ou então posso cantar... Abalou, abalou Saco de balanço Coração Felicidade Vamos ficar por aqui Não, não João Nós tivemos a Ana Frio hoje à tardique a cantar em bolo Ah... Isto é muito chato, não é? As pessoas comparam Ai o Manzara não é profissional e canta nhoca Ana Frio Sim, a Ivete esteve agora no palco e tu estás a cantar uma música da Ivete, não sei Pois foi Vieste ver a Ivete João? Como é que vieste ver hoje no primeiro dia? A Ivete... Há uma coisa que eu ainda não percebi que é a Ivete já pariu Já, diz que sim Já Diz que sim Já, já Já foi mãe Não sei, fiquei na dúvida Mas aposto que tu mesmo sem teres parido nunca... Não conseguirias dançar tão bem como ela João Pois, devido, devido São... Evito a dar um pezinho de dança São muitos anos, são muitos anos, a Ivete está nisto há muitos anos Comecei agora a dançar Evito a dar um pezinho de dança ali Foi um samba, foi um samba amigo Já pensaste de ir àquele programa que queres que saiba... Não sei se... Não sei se... Esta cor de crustáceo Fica-te bem Fica-te bem Combina com o cabelo Obrigado Muito bem João Obrigada A entrevista ao João Manzarra Em vídeo Em vídeo no Facebook da Mega E também E no site também E no site também Boa João obrigado por teres estado no T0 ou Aquário Como queira chamar Alguma mensagem queres achar? Reparem nisto Eu gosto sempre de vir à rádio Porque... Porque não se vê o suor debaixo dos braços Que é um problema que eu tenho E agora vocês filmam Não, nós podemos dizer que tu não tens suor debaixo dos braços Mas não há vantagem nenhuma de vir à rádio Há... A vantagem é que... Cheira-se na mesma Mas... Aí vai te lixar Alguma mensagem que queres deixar? Alguma mensagem que queres deixar para os mega ouvintes? Em particular? Ou em geral Ou em geral Como queiras Eu gostava de mandar uma mensagem para o ouvinte João Pedro Vamos a isso Sim, fortalece Ouvinte da MegaFM João Pedro Meu amigo Se tu hoje não estás cá para ver Shakira Abanar a Calancão Ai ai João Pedro Nem sabes o que tu perdes Agora já não podes vir Estão escutados Já estão escutados os direitos João Pedro Estão escutados Mas não preocupe Que nós estamos com a Shakira Impressionante João Pedro Nós vamos transmitir o concerto Mas podes sempre cravar ao teu amigo João Manzarra Um bilhete para ver Shakira Ai rapaz As pessoas cravam-me tanto É horrível Mas João Pedro é teu amigo Vá Depois de aparecer aquilo a dizer que eu namorava com o Roberto Tantino As pessoas cravam-me muito mais E não namoras? Não, não, não Já agora esclarecemos isso Então por favor As minhas relações é basicamente como as transferências para o Sporting Fala-se muito E não se faz nada Não, não, não Comemos sempre as capas de jornal Não, não, não Mas já que não namoras com a Roberta Esta entrevista acabou Obrigado João Um abraço Falta sempre Obrigado 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 Obrigado